Da cidade pro Tem Notícias de hoje, Lucas Serejo tá no drone com a gente, vai mostrar pra gente agora a escola Peixoto Gomide, a primeira escola normal do interior do estado. A escola normal, aquela que formava professores, né, um prédio histórico, são 125 anos e o legal, Bia, é que antigamente os professores eram formados nessa escola que está ao meio, e aí na escola ao lado eram formadas as meninas e na outra escola os meninos. Era um complexo de escolas e por isso Itapetininga é conhecida como a cidade das escolas, por essa história toda. Escolas, na verdade é o cartão postal da cidade, né, e tem muita história por trás disso, a gente lembra que na época da Revolução também, nós já cobrimos várias vezes os prédios também, foram pontos aí, justamente eram os hospitais, digamos assim, né, usados na época da Revolução. Os prédios que são da mesma estrutura ainda, do mesmo jeito. Exatamente. Eu dei uma pesquisada, liguei pro pessoal aqui, são 1.400 alunos matriculados, 50 professores lecionando, dando aula aí, formando uma galera boa aí, né, Eu aposto que você é de casa, com certeza, já passou aqui pela escola, fechou o Comídeo, ou por uma das três escolas, já estudou, alguém já conheceu as três escolas, já estudou, ou conhece professores antigos, tem uma relação muito forte com a cidade. Agora, nós prometemos pro pessoal que hoje a gente ia dar uma volta pela cidade, mostrar uma Itapetininga que às vezes as pessoas não conhecem. Nós preparamos uma reportagem, que eu tive o prazer de fazer com o meu amigo repórter cinematográfico Jamie Rafael, pra mostrar os contrastes de Itapetininga. E nós vamos dar uma volta nos bairros, né, Bia? Sim, e você encontrou, acredito, que muitas curiosidades, peculiaridades, acredito, desses bairros, né? E olha, o que eu posso garantir pra vocês é que quem mora aqui é apaixonado por Itapetininga. Roda a matéria, então, pra gente ver. Hoje somos quase 164 mil Itapetininganos, não é pouca coisa não. Somos um dos municípios mais populosos do estado. E a nossa Itapê continua crescendo, talvez a gente não perceba, pela correria do dia a dia. Crescemos pra cima, pros lados, uma cidade de contrastes. Só reparar, por todo lado, casas grandes, pequenas, umas mais velhas, outras novinhas. É assim também nos bairros, cada um do seu jeito. Já notou? São 145 no total. Minha missão hoje é te mostrar alguns deles. Eu te convido, então, pra uma viagem, e nem vamos precisar sair da nossa Itapê pra isso. Bora! E a gente começa essa volta pelos bairros de Itapetininga pelo maior. Nós estamos na Vila Rio Branco, também conhecida como Paquetá, por alguns moradores. Como a gente começou a gravar bem cedinho hoje, eu pensei, poxa, um cafezinho vai bem demais pra começar o dia. E nós encontramos a padaria mais antiga do bairro. São 55 anos funcionando aqui, o mesmo endereço. Bora tomar um cafezinho, então? O senhor de cabelos brancos, de boas histórias, já é o terceiro dono da padoca. O senhor Rosalino já deixou o cafezinho no jeito aqui pra gente tomar, né, senhor Rosalino? É, pô, tá. Quanto tempo já servindo café pro pessoal aqui do bairro? 33 anos. É muito tempo. É uma vida. O senhor tava contando pra gente que a rua era diferente, não passava com os carros aí, como é que era? Era paralepípedo, uma parte já era pedregulho também. Não tinha tanto carro, não? Não, não. Bem pouco. O senhor acompanhou o crescimento? Passava até carocinha, cavalo aí. O senhor acompanhou o crescimento do bairro? Acompanhei. Felizmente. E foi crescendo junto. Graças a Deus. E ele não é o único por aqui que chegou faz tempo. Fala, seu Joaquim. Olá, tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Estamos tomando sozinho. É bom de vez em quando. Um pouco de calor, mas tá jóia. O senhor sabe por que eu vim falar com o senhor? Porque me disseram que o senhor é um dos moradores mais antigos aqui. Quanto tempo na Vila Rio Branco? Nós moramos aqui há quase 60 anos. Não troca isso aqui por nada? Não troca isso aqui por nada, não. Eu tenho supermercado, eu tenho farmácia, tenho tudo na minha mão aqui. Dona Célia, 63 anos de idade, 63 anos de Vila Rio Branco. 63 anos de Vila Rio Branco. Apaixonada por esse bairro? Apaixonada por esse bairro. Agora a senhora tava me contando que não precisa sair daqui pra nada? Não. Aqui nós temos tudo. Temos lotérica que atende também, sistema bancário, a gente pode sacar um dinheiro. Faz tudo por aqui então? Faz tudo por aqui. O maior bairro é também o que tem mais gente. Quer ver só? O posto de saúde atende aproximadamente 65 mil pessoas. Alguns pontos por aqui, todo Itapetiningano conhece. Escola Sebastião Vilaça, por exemplo. E a igreja São Roque, aquela da festa do milho tradicional. Aqui na Vila tem muitas Célias, Joaquins, Rosalinos, um pessoal apaixonado por esse cantinho da cidade. Um em cada quatro moradores vive aqui. E nós vamos rodar mais um pouco. Do maior e mais populoso bairro... ...para um dos mais novos. Estamos no Portal dos Pinheiros 2. Segundo a Prefeitura, por enquanto, nem 50 pessoas vivem por aqui. O seu amerino não teve dúvidas. Saiu da capital para aproveitar a tranquilidade do interior. É um bairro bom pelo motivo. Não tem violência. Primeira coisa, não tem violência. Sossegado, tranquilo. Adoro morar aqui. É pena que eu não vinha mais tempo. Porque eu ia ter mais anos de vida aqui. Por aqui, construções tem de sobra. E por sua vez, vários pedreiros, literalmente, com a mão na massa. Diariamente, passa a pessoa perguntando mão de obra, preço, valores, como que está o desempenho da construção aqui. Quem quer construir aqui, então vai fazer o orçamento, dá uma volta pelo bairro e vai passando de pedreiro em pedreiro. Isso, sim. Por aqui, a gente não encontra muitos comércios, não. Diferente de outros bairros de Itapetininga, mesmo assim, tem gente que aposta nos bairros mais novos, no crescimento da cidade. É o caso do Adriano, que é empresário, comerciante aqui. Tudo bem, Adriano? Bom dia, graças a Deus. Posso conhecer sua loja? Sim, por aqui. Vamos lá, não é vontade, então. Adriano, então você morou um ano na Angola e quando você voltou para o Brasil, resolveu investir aqui no bairro. Isso, eu resolvi investir aqui no bairro. A gente viu o potencial do bairro aqui, né? O lugar do bairro é bom, ele é próximo à prefeitura. Então a gente pesquisou bastante, pesquisou bastante. E a gente resolveu investir o que a gente tinha em investir aqui no bairro. E é na frente de casa, no Portal dos Pinheiros 2, que a Ana Carolina tira o ganha-pão da família há um ano. Graças a Deus está abençoando bem, está vendendo bem. É um lugar gostoso, tende a melhorar mais ainda, né? Mas está sendo bom, sim. É um bairro que tem potencial de crescimento, você acha? Tem, sim. Tem e... É o que a gente espera, né? É o que a gente espera, que cresça mais. É hora da gente voltar um pouco no tempo. Estamos na estação ferroviária do distrito do Morro do Alto. Ela foi construída em 1895. Ver trens por aqui era algo comum, movimento intenso de pessoas também. Hoje, a situação por aqui é bem diferente. O prédio ainda existe, mas não funciona mais como estação. Os moradores disseram que trem por aqui só de vez em quando. E é a partir deste ponto que nós vamos conhecer um dos bairros mais antigos de Itapê. O seu José Carlos mora por aqui há 64 anos. Viu o ramal de Itararé, como os trilhos eram conhecidos, em pleno funcionamento. O hoje distrito de Itapetininga funcionava como centro de distribuição da produção agrícola da região. Mas os trens não tinham só essa função. Mesmo quando criança, eu estudava Itapetininga, a gente pegava o trem aqui, né? Aí depois voltava e daí novamente, né? Devia ser uma festa, vocês gostavam? É, era bem divertido, né? De lá pra cá, muita coisa mudou. O distrito é bem mais calmo, cantinho de um povo amigo, apegado nas raízes. Aqui todo mundo se conhece, né? Só que aqui você não conhece a pessoa pelo nome. Você conhece pelo vulgo. Entende? Aqui é diferente. Tudo pelo apelido. É apelido, um vulgo, né? Por exemplo, uma família que tem o seu nome Rosa aqui, por exemplo, é Boqueirão. Bom, Carlão, posso te chamar assim, né? Pois não, pode. Porque todo mundo conhece o senhor desse jeito. Exatamente. O senhor tá me levando pra conhecer agora uma família, o senhor disse que o Pedro conhece a Maria, que conhece o João. Todo mundo se conhece. Sim. Pra conhecer uma outra família aqui do bairro, né? Exatamente, exatamente. E aí, a Vânia e o Rodrigo, eles na verdade são daqui, nascidos aqui e resolveram morar aqui. Sim, exatamente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Prazer, Rodrigo e Tiago, tudo bem? Prazer. Seu Carlão, com certeza, você conhece, trouxe a gente pra conhecer um pouquinho da história de vocês. Vânia, prazer, bom dia. Oi, Vânia, tudo bem? Amigo de vocês. Isso. Conhece faz tempo. Nos trouxe aqui. Podemos entrar? Pode, claro. Vamos lá, então. Vamos lá. Processa. Que coisa boa! Fomos recebidos com um cafezinho. Você deve ter notado, eles moram na antiga estação. Isso porque o pai do Rodrigo era ferroviário. O feijão, né? Tá aqui há bastante tempo, há 34 anos. Você, Vânia, há 20 anos. 20, isso. Onde que os dois se conheceram aí, que o caminho dos dois acabou se esbarrando? Então, eu vim morar pra cá e o pessoal me convidou pra participar de eventos da igreja. Então, numa dessas festinhas, eu conheci o Rodrigo. Que depois... Amor à primeira vista. É, ela que... Deu certo, deu certo. Deu certo. Os dois se conheceram no Morro do Alto, casaram, tiveram filhos e não querem sair daqui, não. A família já tá aqui, já adaptada. Então, é aqui que é a nossa vida. Antes de ir embora, fui convidado pelo seu Luiz, que tem 77 anos de Morro do Alto, pra uma volta pelo distrito. Seu Luiz, a gente tá passando em frente ao posto aqui do bairro. Aqui não era posto de saúde antigamente. Não, Tiago, aqui era uma escola onde funcionava o primeiro e segundo ano. Aqui do lado de cá, desse lado aqui. E desse lado aqui, era o terceiro e quarto ano. O senhor estudou aqui? Eu estudei aqui. Ali era o armazém do Tomás de Lama, um dos mais antigos aqui, onde vendia secos e molhados. Naquela época, Tiago, vendia o quê? Vendia a querosene, açúcar, porque arroz, feijão, essas coisas, a turma colhia no sítio, entendeu? Tinha tudo. Tinha tudo. E naquela época, Tiago, não era tudo embalado, era tudo no saquinho, entendeu? Bem diferente do que é hoje. Bem diferente do que é hoje. E essa volta pelos bairros da cidade vai terminar pelo menor. Eu tô falando da Vila Macia, o bairro de Itapê, que tem uma rua só. E pra te mostrar melhor, nós vamos do alto em um passeio bem rápido. Rua Alceu Correia de Moraes. O menorzinho aí foi criado em 1974. Hoje tem até muitas lojas por aqui, viu? Eu contei, mais de 20. A Sandra tem um comércio aqui na Vila Macia há 15 anos. Sim. Mas olha só, nem sabia que o comércio fica em um bairro de uma rua só. Isso mesmo. Fiquei surpresa com vocês. Não sabia disso mesmo? Não, realmente não sabia. Várias pessoas, acredito que não saiba. E claro que tem muitas casas pela rua também. Uma delas é a do seu Marcos, que escolheu esse cantinho da cidade há muito tempo. Seu Marcos, o bairro aqui é um bairro que tem vários nomes. O pessoal vai falando que tem um monte. Qual que é? Exatamente. Aqui todo mundo conhece por Vila Jardim Mesquita, Vila de Moraes, Vila Popular. Mas o senhor tem a conta na mão que não deixa a gente mentir. Vila Macia. Vila Macia. Onde o senhor mora tem 30 anos. 30 anos. 30 anos. Xé, a gente jogou bem, hein? Fala a verdade. Quantas histórias eu tive o prazer de conhecer e contar pra vocês. Um resumo disso tudo? A nossa cidade de contrastes é cheia de gente apaixonada e orgulhosa de onde mora. Um povo acolhedor. E eu sou prova disso. O meu povo, posso dizer meu povo que eu nasci aqui, né? O lugar melhor de morar, o clima melhor é aqui. É, posso dizer e assim embaixo. A cidade crescendo junto, todos os comércios crescem juntos. E eu também vou estar crescendo, né? Consegui meu ganha-pão, estudo dos meus filhos. E vamos tocando, que é como Deus quiser. Consegui meu ganha-pão, estudo dos meus filhos.